O Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de Brasília decidiu por unanimidade em Assembleia paralisar as suas atividades. O objetivo da paralisação, segundo o sindicato, é que os servidores da UNB possam participar de um ato em defesa da saúde que será realizado na esplanada dos ministérios. Nós estamos aqui com o coordenador-geral do Sindifub, Mauro Mendes, que nos vai dar mais informações sobre a paralisação. Você pode nos explicar por que a categoria se mobilizou para estar neste ato? Nós estamos em uma conjuntura que nos força a estar mobilizando toda a categoria. Na verdade, esse calendário do dia 6 é um calendário nacional, um calendário apenas da entidade local Sindifub. É um calendário que foi aprovado junto ao Fórum Nacional de Servidores Públicos, junto à Frente Brasil Popular, em defesa do SUS, em defesa à educação, à democracia e contra os ataques que estão colocados para o nosso desafio nesse governo que está aí hoje. Como a Universidade de Brasília e o sindicato é um sindicato de luta que organiza os trabalhadores e está envolvido nesse contexto atual, da atual conjuntura, nós não poderemos deixar os servidores entrar de férias nesse momento sem estar colocando para ele o desafio que nós temos e o calendário pela nossa entidade. Então, o dia 6 ficou tirado como dia nacional de luta em defesa de toda essa pauta que nós colocamos. Nós aprovamos na Assembleia a paralisação de forma unânime, inclusive, com a participação no ato de amanhã. Mas retornaremos nas atividades na próxima quinta-feira.